Vamo pra Jotunheim, com o Kratos, que eu não faço ideia do que a gente vai achar lá Mas, né, a gente liberou o Jotunheim, vambora Com as árvores da Angriboda e tem um monte de coisa Vamo dar uma olhada no que a gente vai encontrar lá Cara, que legal a gente indo pro Jotunheim E eu vou, ó, e eu vou olhar o Jotunheim agora Mas depois disso eu vou, eu vou nas fendas de Asgard O que sobrou de Asgard pelo mapa, ó Olha lá É uma honra fazer parte desse grupo seleto Então esse é Yodonheim É mais bonito do que nas histórias Será que a gente vai encontrar a Angriboda aqui? Tá O que será que a gente vai achar aqui? Não é possível que a gente trove o Jotunheim e não tem nada em Jotunheim Alguma coisa vai ter, né? Ó Ah, flor de Jotunheim, legal Tem flor em todos os reinos Eu não sei como é que eu vou fazer em Asgard, né? Não sei se eu perdi É, aqui por exemplo A Angriboda liberou, né? Eu não consigo passar aqui Ó o Freya E ela tá aqui Legal Que bom ver vocês Eu agradeço Por ter criado um caminho para sairmos de Asgard Ah, é um prazer conhecer a moça que salvou nossa pele De fato A sua magia realmente é uma maravilha Ainda bem que a gente chegou a tempo Freya, o sacrifício do seu irmão não será esquecido Não vai Eu diria que você já tem um lugar no coração do Atreus Mimir É o que você tava pensando, cara Você é uma aliada valiosa Espero que nos encontremos de novo Eu acho que vamos Tem muita coisa pra fazer e eu tô só começando Cara, dava até pra ter um DLC de história só com o Atreus Libertão do Gigante, sabe? Vou dizer que é bem possível que role, hein? Ó o Fenrique, fofo Que bonitinho Bom garoto Bom garoto Aqui não dá pra passar Não dá pra eu mexer nesses painéis Será que eu não consigo acessar lugar nenhum aqui? Não dá pra falar com ela Ah E aqui Gostei de você Gostei de você Vou apontar E aqui, ó Angry Buddha Você é a última gigante em Yotunheim? Não Na verdade A minha avó, Krila Ela... Não gosta muito de visita Mas ainda tá por aqui Ela me ajuda a coletar recursos no momento Depois de tudo que você fez, menina Ela deve ter orgulho de ter uma neta com você Mais ou menos Mais ou menos, hein? Ela... Talvez Um dia Eu não sei bem ainda Mas acho que é um começo Vamos olhar tudo Ver o que dá pra examinar aqui Porque tão desencadeando diálogos, né? É aqui onde eu peguei a flor Será que ela não abre essa passagem pra mim, não? Parece que não Bom Vamos então pra aquele lado ali Que é a última parte que sobrou Se eu não conseguir passar por ali Cara, muito estranho esse Yotunheim Só isso, né? Eu posso andar nesse bicho aqui? Poxa Poxa, sério? Tô achando mais nada aqui pra fazer Não sei se alguma coisa pra interagir Olha o lobinho dela Parece uma raposinha, né? Bom, eu imagino que a gente deve liberar coisa pra fazer aqui depois então Porque não tem lógico que eu abri só pra pegar essa planta e vazar, né? Não posso nem bater Tipo, não consigo nem puxar o machado Faz alguma coisa pra mim dizer, Angry Buddha É Não tô vendo nada Pra gente fazer mais Bom Vamos vazar então Continuar fazendo coisas até Eu vou voltar pra Midgar Porque tem a tal da fenda lá Eu quero ver o que tem nessa fenda de Asgard Fenda não Resquícios de Asgard, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é... E eu tenho semente da Yggdrasil ainda Vamos lá, eu acho que... Tá pra cá, né? Vamos lá É isso aqui, né? Últimos resquícios de Asgard Tá perto, realmente O que eu fiz aqui? Aqui Aqui Opa Opa Não tô vindo aqui É, aí tem o elevador Beleza Uma voltão pra sair daqui, cara É, eu entendo que é ali, né? Tá vendo? Esse troço colorido aí Acho que é isso aí É, eu entendo que é ali Você é ali ou esse flag? Ah, eu entendo É, eu entendo Vamos lá Resquícios de Asgard Vamos ver que parada é essa Tem uns caras aqui Enrediar Ah, eu entendo Caraca, eu entendo Caraca, eu entendo Caraca, eu entendo Caraca, eu entendo Foda esse golpe Ah, drop É muito maneiro Para os reinos Isso é o que eu entendo Isso é o que eu quero Fenda da Iggdrasil Ah, irmão Vamos embora, né? Estamos aqui Para fazer as paradas Vamos fazer tudo É lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo, óh, 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 óh É, óh, 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 óh Óh, 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 óh Nossa, eu tô forte, hein. Nossa. Tá muito maneiro esse troll de gelo, hein. Já era. Nossa. Nossa, brutal. Nossa, muito foda. Caraca. O jogo tá pouco incrível, hein. Nossa, é bom. Ah, eu preciso entender como que eu entro ali. Nessa cratera, não é isso? É um boss meio... Não deu nada demais não, mas... É um boss, né. Então, tô satisfeito que matei. Opa, esse aqui eu não tinha visto. Essa não é a lança da estátua do Tyr? Ah, ela mesmo! Deseja paz. Prepare-se para a guerra. Ah, que astuto, do Mildos. O Tyr nunca buscou a guerra, mas sabia que tinha que estar preparado para ela. Sim, é melhor estar armado. É uma arma impressionante. É grande. Porra? Abalar seu sorrante. Vai ser uma entrada por baixo. Eu vou tentar dar a volta aqui e ver se eu acho alguma coisa. Será que? Não lembro se eu vim aqui já. Talvez tenha. Ih, não. Opa, boa. Nossa. Devastei. Vamos lá. Ah, não. É tipo, até era o que eu queria sair aqui. Só que eu já vim aqui, tá aberto. Bom, vou continuar dando a volta e ver se eu consigo entrar aqui. Ixi, o que é? Uma boa faca. Pena que está enferrujada. Artefato. Tá, aí. Não dá para ter mais nada aqui. Ok. Nada aqui, né? Não dá para ter mais nada aqui. Será que a cabeça da estátua do T.I.R. Não tem nada para eu ler? Tem. Ah. Esse deve ser o capacete do T.I.R. Da estátua deles. Gun, mentes, não guerras. O T.I.R. sabia que a maior batalha de todas é conquistar a mente e o coração das pessoas. O T.I.R. Completo aqui para tentar achar uma entrada para aquela fenda. Tipo, e aqui? Esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Ó. Isso aqui. É não. Cara. Sério que não tem nada aqui? É. Bom, então a última coisa que me faltou aqui é eu vou subir e tentar cair ali de alguma maneira, né? Achar um caminho por... Eu não estou vendo alternativa aqui, né? Mas eu posso subir aqui e tentar achar um caminho para descer. Um cara morto mais alguma coisa aqui? Um cara... Tchau. 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 Olha ali. Tem um capeta ali. Já viu, né? Não sei qual vai ser o nível desse capeta. Eu preciso dar um jeito de descer ali. Opa, baúca. Eu não tinha visto. Gostei. Caraca, cinquenta mil de dinheiro. Beleza. Tá, antes de eu continuar aqui, deixa eu dar uma olhada no outro lado. Não. É, aqui me ama. Aham. Sim. Vamos ver que diabo que vai surgir aqui. Ah, só isso? Ué. Pensei que ia ter um... Ah, isso aqui é um pedaço da... É o outro pedaço da lança, mas não tem nada escrito. Era só isso? Poxa. Que nem a gente quer alguma coisa bombástica, chefão e tal, nem era. Bom, vamos lá pra outra fenda então. Outra fenda não, resquício de Asgard, né? Ah. 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 A gente ia fazer o último jogo, né? A gente viajava por esse templo toda hora. Dávamos um oi para o Brock e íamos pra próxima aventura. Tem saudade? Sim. Tudo parecia... Mais simples. Concordo. Pô, queria achar umas coisas pra evoluir minhas armas, né? Deixa eu ver. O resto endurecido não tem. Brasa brilhante. Já tá no level máximo. Meu escudo também precisa de brazo flamejante. Ah, isso aqui é da... O que eu tô usando, né? Muito bom. Impressionante. Hum... Sabe o que que é? Agora que a magia acontece. É, vendeu pra só vender, mas não... Pô, tanto dinheiro, cara. E só me dá rex... Ah, não. Ganho alguns itens de volta, viu? Mas só o ar cenando que foi rafojado. Vindeira pedra, liga luminosa. Mãe. Pô, tem alguma coisa pra falar? Com o Ragnarok, general. Eu queria estar lá pra ver você e o Sindri acabando com o Thor e o Odin. Não foi o que aconteceu. É... Talvez não, mas... É a história que eu prefiro. O importante é... Que o Odin pagou caro pelo que fez com o Brog. Sei que não vai trazer ele de volta. Mas é alguma coisa. Oi, Londa. Olá, deusa. Ah... Sobre o seu irmão... Eu nunca te disse isso. Eu sei que... Em momentos assim, a gente deve dizer que sente muito e tal. Mas... Eu sempre soube que aquele homem lindo tinha muita grandeza dentro dele. Eu sabia que ele ia fazer uma coisa incrível um dia. E eu tô... Orgulhosa que agora... Os nove reinos sabem disso também. Eu... Le agradeço. Disponha, senhora. Beleza. Mais falatório? Vambora. Oi, hum... Eu queria perguntar. Você quer que eu pare de falar dos seus músculos e da sua beleza e tal? Porque parece que te deixa sem graça. Tipo... De um jeito ruim. Deixava. Não mais. Ah... Tá bom. Então... É melhor eu parar? Melhor eu parar? Não. Ah... Tá bom, bonitão. Gostosão. Muito bom. E aí é aqui o que a gente tem. Tempo de tia. Alguma coisa se fazer aqui? Não dá uma investigada, né? Porque... Sei lá. A sala de viagem entre reinos. Esse lugar já teve dias melhores. Vale pra gente também. Kratos, lembra quando eu trouxe você e o Atreus aqui pela primeira vez? Parece que foi há séculos. Lembro. E foi graças a sua ajuda que pudemos realizar o último desejo da Faye. Ahem... O seu tambor. É... É... Não parece que tem nada... Nesse momento pra fazer aqui. Ir pra cima. Fui eu que apertei o quadrado que sim queria. Pô, cadê a porta pra ir embora agora? Ai... Nossa… Eu. Eu sei. É... Isso aí... Bom, vamos vazar Vamos marcar outra agora Isso aqui, né Tem uma interrogação lá, não sei o que que é Assim, eu quero achar coisa pra evoluir Minhas armas, porque isso evolui o personagem Geral, que é o mais importante E eu vou ficar mais apto a enfrentar Os chefes fodidos que vão aparecer Certamente em algum momento aí Procurar a gente acha Mas eu quero resolver os resquícios De Asgard, essa pra mim é a minha missão Principal nesse momento Claro que eu vou passando por coisas, eu vou fazendo também Mas quero completar essa Essa questão aí Ah Ah, já Bom de dropping Tô curtindo usar ela Vamos lá É, esse level 7 é bem forte Então eu vou ter que Cuidado, dois de você Nossa Nossa Que desagradável Que desagradável Muito foda essa habilidade Você pega o Mimir e dá com ele Nos caras Vá Vá Sim, vão continuar seguindo ordens E mantendo os reinos sob controle dele Não, por muito Restos endurecidos Hum Legal, eu acho que eu precisava disso aí Pra evoluir alguma coisa Ah, isso aqui já foi Ué Ué Mas por que que tava Tem algo aqui em cima Ah, pode ser que abria com a Draupner E eu não tinha a Draupner ainda Tô olhando desse lugar aqui Vamos lá Opa Vamos Acho que é essa aqui Que é a interrogação É isso mesmo Ah, congelou Nossa Caraca, calma aí Esse bicho é tão forte mesmo Que é isso? Eu já tomei isso Nossa, eu vou tomar Nossa Ah, vai Ah Pô, eu tô daqui de baixo Não podia botar lá de cima não Mas eu vou com a lâmina do caos Tem que esquivar mais Só paciência Vai ter que ser com a lâmina do caos Vi outra fenda do reino do gao Vamos fechá-lo? Que frio, você também Ainda não acabou Esse golpe é muito maneiro Ah, tem um filho da puta ali em cima Não tinha visto Esse cara que é me aloprando Tá me deixando lento Que filho da puta, cara Tem dois ali ainda Calma aí, cara Calma aí Aqui é isso Tá bom, calma Agora eu posso Estar em parte com você Ih, mas a Já foi Boa Mas falta muito Pro nosso trabalho terminar Primeiro dos reinos Essência de réu Interessante Opa Ah, mas a faixa é congelada Eu não sei se eu tenho Completo Acho que não Tá bom Ah, vamos dar uma olhada então Que que é isso aqui Que nós temos Luzguia, Lago dos Nove É, parece que só faltam Essas duas aqui Né, nessa parte O bosque não tem nada Acá também não tem Que que? Ah, não Vamos então marcar Esses negócios aqui Que que é isso aqui Ah, não tem nada Tá, é nesse raio aqui Será que é a Parada da estátua? Ai, maneiro que fica azul ali Mostrando que eu tô dentro do alcance Onde que eu já vim, né? Bom, essa é a área que eu tenho que investigar Pra achar alguma coisa Só que eu não sei o que Será que eu tenho que subir ali? Ó, tem uma coisa aqui Não parece que é aqui É que eu já tenho outro Que isso, gente? O objetivo daqui Lago dos nove Esse aqui, Luzguinho, não é? Estilo estrauz a estátua de tir É isso, né? É Será que tem um aqui? Opa, aqui eu não vim Então eu peguei esse aqui Nunca vi um artesanato como esse Nem imagino a idade que tem É aqui? Tipo, ali está o capacete que eu já achei E já tinha, né? Então eu fiz aqui Aqui é mais ou menos onde eu estava, né? Ah, mas talvez esteja por aqui Agora, essa parte aqui Será que está aqui? Bom Vou tentar aqui Aqui eu já vim, né? É uma entrada de outro lugar Mas Pode ter caído um pedaço da estátua do tir aqui Tipo, isso aqui é o braço da estátua do tir Não é? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Estou dentro da parada Estou Tem bicho aqui? Ia, patei vários Aqui eu estou Tem gelo no meu pescoço E aí 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 Cara, que bicho chato, mané Cara, que bicho chato, mané Cara, que bicho chato, mané Cara, tá cheio de vai-froxa aí Cara, é muito chato esse gelo, bicho Cara, tá cheio de vai-froxa aí Toma pouca vida também Doさん Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos negócios que eu... Não há guerra de ouro. O Tyr dizia que guerras custam caro demais em comparação aos espólios. Ele sentia que era responsabilidade dele evitá-las. Sim, e todos veneravam ele por isso. Vamos dar uma olhada aqui. E essa parte aqui eu já peguei tudo. Aqui ainda faltam coisas. O leandário, conhecimento, artefato, tem coisas... Mas aí é... Eu vou primeiro completar as quests. Uma coisa de cada vez para... Tem muita coisa. E depois eu tenho que catar as outras coisas. A tesoura enterrar, tem várias coisas. Dos guias é essa que falta aqui, né? Pelo mapa, tá aqui. Mas eu não estou vendo nada que se assemelhe com... Tipo, é aqui, tá vendo? Tá azul. Esse azul é onde está... Marcando a área... Ali. Cheio. Outro braço do tio. Já tem um TP ali. Boa que a gente vai... Defenda a paz. Acho que essa foi a última. Duvido que a gente encontre mais partes interessantes. Sempre admirei o amor que Tira inspirava. De onde eu venho? Deuses da guerra não são venerados assim. Nem todos os deuses da guerra são iguais. Não. Não são. A armadura de Ragnarok é por conta da casa. Digamos que é comemorativa. Ih, já vai para o level máximo. Show. Estou de braço brilhante para opar essa. E a draupinia. Também não dá. Quer conversar um pouquinho? Estou safe. É, não tinha um portal aqui. Vamos então para outro reino. Para achar mais fendas. Vamos ver. Alfheim tem... Vamos ver onde é que... Pelo mapa, onde é que eu acho as fendas. Aqui é o quê? Aqui é Alfheim. Vamos ver. Em Alfheim... Não tem nada, parece. Né? Vanahe. Vanahe temos várias coisas. É, mas está vendo? Não está aparecendo no mapa. Vai ver que não aparecem no mapa. Só apareceu aqui porque... Isso é o quê? Ah, tá. Eu teria que abrir. E como é que eu... Bom... É o Rain. Não vai haver nada. É, eu estou vendo que eu vou ter que entrar... E buscar. Porque não está aparecendo em nenhum dos mapas. Olha o Cris, olha aí. Em nenhum dos mapas está aparecendo as fendas. Então eu vou ter que catar. Olha o Vartfallheim. Vartfallheim. Né? Ah, tá. Então não está aparecendo aqui. Mas se eu entrar, deve aparecer. Então vamos para o Alphheim. Vamos ver se em Alphheim vai aparecer. Estou ansiosa para explorar Alphheim sem ter que enfrentar elfos. Hã? Por que acha que essa é uma opção? Eles se uniram, não? Por que eles nos atacariam? Sinto muito. Mas ainda tem muitos elfos pelas terras áridas querendo conflito. Mas... Por que? Freyr os uniu. Eles lutaram juntos no Ragnarok. Para quem sempre passou a vida inteira em combate. Nem sempre a paz é uma opção. Vamos lá. Tá. Então realmente apareceu. Tem uma Lapis de Berserk aqui. Tem a fenda. Tem duas fendas aqui. Bom, estamos aqui. Vamos primeiro... Essa Lapis de Berserk são bosses muito fortes. Eu vou tentar enfrentar só de caô, tá? Só para mostrar. Mas depois eu volto aqui para tentar matar. Mas o meu objetivo é aqui. Então, beleza. Então eu tenho que entrar nos lugares. Olha que eu já peguei quase tudo, né? Faltou corvo. Esses corvos do cacete. Mas que está nos planos. E eu tenho que olhar se eu acho algum corvo de Odin por aí. Porque tem, né? Tem um corvo de Odin. Em algum lugar? É, não é o meu objetivo no momento. Mas se eu achar claro, eu mato. Aí, vamos embora. Eita porra! Pode ir para cacete, bicho, tá? Nossa! Pode ir para cacete, bicho, tá? A cacete! Vámonos! Nossa Oi, um Beleza Quero vida, por favor Nossa A vida A droga punheira é muito boa Opa Ainda mais que eu preciso de bicho lento E a minha filha tá boladaça também Morre Nossa Morreu feio Fiquei pensando agora com Asgard destruída Pra onde vão os enrediar Valhalla existe dentro e fora de Asgard Vai saber como está É, acho que vão descansar em outro lugar Bem Demorar escudo, legal Liga luminosa Coisa que eu preciso também Vamos tentar ver esse aqui Eu não vou Eu não vou lutar Eu não vou dar conta A não ser que eu Sei lá Se for um nível que dê pra enfrentar Mas eu acho que não vai ser Não nesse momento, né Eu já matei um desses caras aí Ele é muito forte O pô desse corvo aí Tá em algum canto aí Pendurado Dá um saco Achei esses bichos São três bichos Essa bola do cacete É, essas irmãs são bem mais fracas Então assim E vai dois por um real Se eu mato uma, morre a outra Aí eu tenho que Tá Eu não vou enfrentar isso agora Não é um objetivo Eu tô indo atrás das fendas Depois eu pego esses bichos aí Eu acho que um achado É sempre a melhor opção Não vai ser agora que eu vou enfrentar esse bicho não Quero fechar as fendas primeiro Tá, onde é que tá o resto? Tem uma pra cá, né Tá, onde é que tá? É que mal E assim Sempre lembrar de pegar a pedra da ressurreição Agora não pode Custa três mil É baratão E é bom demais Opa O Mjolnir tá ali Eu achei o Mjolnir Eu achei o Mjolnir Ah, a Turd tá ali Ah não, Turd Oh, oh, oh Não, não, não Me dá esse Oh, não, não, não Eu quero, Turd Ah, qual é, Turd? Não, Turd Ah, eu queria me unir, Turd Não fico não Ah, fala sério Eu queria... Eu acho que eu tenho que achar a Turd Em vários lugares Em vários lugares Pra... Sei lá, eu quero esse Mjolnir, irmão Eu quero o Mjolnir Não me interessa nada Ah, é muito chato Esses que ficam voando assim, cara Ele vai passar por ali? Merda, quase Cara, talvez o Draupin Seja melhor Pra isso Isso Tem 29 Caraca, cara Eu achei o Mjolnir E aí, o que achou? Não disse que ia ter uma coisa legal pra você ver? E eu agradeço É... Cadê meu escudo? Tudo massacre Não, eu preciso de braço flamejante pra ocupar ele É... Ah, já tá indo embora? Não quer bater um papo? Agora que a magia acontece Quer conversar um pouquinho? Não, obrigado Vou continuar a nossa jornada aqui Peraí, eu tenho que ir Pô, na moral Ô, Turd Todo respeito Caraca, olha aquele bicho que foda Todo respeito, Turd Eu vou... Me arrume isso aí, na moral Será que ela saiu rebocando geral? Onde é o Fumoto aqui? Será que ela saiu rebocando geral? Tá, a gente pode continuar seguindo ou subir ali Eu não sei qual é o certo Tá, já tem um treco aqui Mais uma daquelas fendas Então, acho que é por aqui mesmo Mas eu nem sei o que é aquilo ali Pô, vamo lá Para, Frey O só tem uma daquelas fendas Eu só tenho que sobreviver Eita Nossa, tirou muito dano Ele não toma dano de... A gente sente! Ah!!! Ah!!! Caraca, esse basulho que é porque é maluco. Vem. Vem. Bora Freia. Ataque outra! Estamos quase lá, foi. Eu tomo fechar o resto, se você quiser. Claro, como não. Tá, deixa eu dar uma olhadinha ali do outro lado. Ó, já tem mais faixas que a congelada, que aí junta algumas e eu consigo liberar. O que que tem aqui? Só pra eu... Tá, deixa eu conseguir aqui.